Outra coisa que me marcou um pouco, pessoal, lá no Rio, é... Eu tenho um primo que... Priminho, de 19 anos, 1,90m, não sei quantos, é o meu primo mais novo, menorzinho. Ele estudava em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, aqui no nosso vizinho, entre Blumenau e Comerode, né? Comeroda, uma grande cidade, inclusive. Menor no índice de desemprego do Estado, se eu não me engano, é zerado o desemprego, o alfabetismo também é zerado. Só o suicídio que é o maior do Brasil. Foda, né, cara? É um índice de suicídio, tu vê um cara correndo com uma corda lá, já tem neguinho segurando, cara. É complicado. Tem até a economização alemã, né? É bastante exigente em alguns aspectos, eu não sei como isso interfere a maneira das pessoas encararem a vida. Uma cidade muito legal. Jaraguá do Sul, cidade, porra, show, cara, os colégios bons. O guri foi fazer, foi estudar no Rio. Tomou pau, cara, chegou lá, tomou pau no primeiro ano. Não conseguiu acompanhar. E aí eu peguei o livrinho que ele usou pra treinar lá, pra ir do fundamental pro médio, né? Eu fiquei impressionado com o nível das questões que eles cobram no fundamental pro cara poder fazer o primeiro ano do ensino médio. Pra poder entrar, quer entrar na escola naval. Aí tu faz um concursinho, pra ver se tu consegue. Impressionante, cara, os caras são, matemática dos caras é afiado. Um pouco maior que o nível geral da nossa região. Divido isso contigo, porque agora com o Enem, né, os caras do Rio, de São Paulo, estão competindo contigo aqui na UFSC, né, cara? Eles podem tomar tua vaga aqui na UFSC. Não vão ficar pra trás não, meu querido. Qual é? Qual é? 10, 17. Trata de dar uma estudadinha, cara. 10, 17. Depois vamos pra 11. Alguma coisa. 11, 12. Falava o seguinte, a 10, 17. A força resultante que atua em um corpo de massa 2 kg varia com a distância de acordo com o gráfico a seguir. Quando o corpo está na posição 2 metros, sua velocidade é 10 metros por segundo. Qual é a sua velocidade na posição 6 metros? Show! Ele deu o gráfico força resultante em newtons, deslocamento em metros. E o gráfico, então, passa por esses dois pontos aqui. O ponto 2, 5 e o ponto 6, 17. Ele diz que no ponto 2 metros, a velocidade é 10 metros por segundo. E no ponto X igual a 6 metros, qual será a velocidade desse cara? Me ajudem, pessoal. Acho que no quadro aí tem alguma coisa que possa nos ajudar. Como é que vocês podem me ajudar a atacar esse problema? Gráfico força versus deslocamento. Se eu calcular essa área, o que eu obtenho? É o trabalho, né? Porque eu estou multiplicando força por distância, né? A área é o trabalho. E o trabalho é igual à variação da energia? Eu tenho a inicial, vai dar pra calcular a energia final. Então, primeiro passo, o trabalho é igual à área. Que figura é essa, pessoal? Trapézio, média das bases vezes a altura. Cuidado, hein? A base maior é esse tamanho aqui, ó. 17, a base menor é esse tamanho aqui. 5, tá girado, né, esse trapézio, né? E a altura dele é? 4. Do 2 ao 6, é 4, sobre 2. O trabalho fica, 4 por 2 dá 2. 22 vezes 2, 44 joules. E como era o gráfico da força resultante, é o trabalho da força resultante. E nós acabamos de rever o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Como eu sei o trabalho, e sei que variação é o final menos o inicial, eu vou calcular a energia cinética inicial, então. Em vez de substituir na fórmula, como eu fiz outrora, eu vou fazer aqui separadinho, ó, pra ficar mais bonitinho. Energia cinética inicial é a massa do cara, é 2 quilos? Velocidade inicial, 10 ao quadrado, sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1, 10 vezes 10, 100 joules. Achei a energia cinética inicial. 44 é igual a energia cinética final, menos 100. Menos passa? E 100 mais 44 dá quanto? 144 joules. Mas ele pediu foi a energia cinética final? Não, não, o que ele pediu? Velocidade. Velocidade. Porém, agora que eu sei a energia cinética, eu vou no mV ao quadrado sobre 2. Pra finalizar, energia 144, a massa é 2, dá pra calcular a velocidade com tranquilidade. Ao quadrado, a gente extrai a raiz quadrada em ambos os lados, o mais ou menos seria imprescindível na matemática, né? Aqui na física dá pra desprezar, já que a gente tá preocupado com o módulo da velocidade. 12 metros por segundo. Daria sim pra gente calcular. Deixa eu ver. Seria outra maneira de fazer. Eu tenho a força e tenho a massa. Daria pra calcular a aceleração, mas aí teria duas acelerações. Teria que fazer pela aceleração média. É, outro caminho aí já não é tão nobre. Daria pra fazer, mas não seria tão nobre. Beleza. 11, 12. Eu tenho certeza, meu filho. 11, 12. 10, 12! 11, 12! Obrigado.